Estou com medo de voltar a assistir aulas na universidade no ano que vem, depois de quase dois anos em casa. Nunca fui na presencial, fiz quatro semestres à distância. Eu nunca fui bom de contatos sociais e agora eu acho que estou pior, pensando em desistir e fazer o curso 100% à distância. O que o doutor recomenda? Olha só, meu amigo, eu recomendaria que você não desistisse das aulas presenciais antes de ter essa experiência. O que acontece? Algumas pessoas realmente têm uma dificuldade maior de contato social. Elas são muito tímidas, muito envergonhadas. Algumas pessoas até têm uma espécie de fobia social, um medo tão grande de se expor na frente de outras pessoas que acabam passando mal. Não sei se esse é o seu caso ou não, ou se simplesmente você tem uma dificuldade de interação social. Para as pessoas que têm essa dificuldade de interação social, o contato social é um treino muito importante para que você possa desenvolver essa capacidade, essa habilidade que muitas vezes você enfrenta em alguns limites. Por isso, eu acho que para você é tão importante fazer as aulas presenciais. Primeiro, para que você possa se expor um pouco, vencer essa timidez, caprichar nas interações sociais, para que você desenvolva um pouco essa habilidade. Depois, porque de uma maneira geral, os cursos presenciais são muito mais ricos em experiências cotidianas, do dia a dia, do que os cursos feitos à distância. Tem cursos excelentes feitos à distância. Mas, se você puder fazer um curso presencial, eu acho que a quantidade de experiências acumuladas nesse período é muito significativa. Lógico que as pessoas que são mais tímidas, mais envergonhadas, têm mais dificuldade de contato social, com a questão da pandemia, ficaram um pouco mais protegidas. Não tiveram que ter tantas interações. E aí, elas muitas vezes até se acomodam nessa posição. Agora, será que não vale a pena você enfrentar esse retorno às aulas presenciais? Mas, obviamente, com todos os cuidados possíveis e imaginários, e desde que as condições da pandemia permitam, que você possa voltar a frequentar a sala de aula e, aos poucos, ir interagindo com as pessoas que você está conhecendo. Isso pode ser um exercício, uma experiência muito importante para a sua vida, não só do ponto de vista da formação profissional, como do ponto de vista pessoal, de enriquecimento das suas experiências e das suas possibilidades. Vamos tentar? Qualquer coisa, conte com a gente! Música Música Música